E ora boas, pessoal aqui fala do Tomei, estamos aqui com mais um vídeo e desta vez estamos aqui com um vídeo fudido. Porque eu estou a chatear, porque fui retardado, fui retardado. Eu sei que sou sempre, mas desta vez fui mais ainda. Porquê, mans? Para quem não sabe, a minha namorada é do Algarve. Vocês sabem, a Érica é do Algarve e tal, e eu, é suposto, hoje, acredito que vocês estejam a ver este vídeo ainda no dia e tal. Que provavelmente se quer a não montar, não sei, mas... Provavelmente estão a ver no dia que eu quero. Que é sábado. Tipo, às 9 da noite, ou uma cena assim. Basicamente, adaptar em stream também há muito tempo que está a ser este vídeo. Portanto, quando acabarem de ver o vídeo, chequem o link na descrição deste stream todos os dias aqui. Ou mesmo no YouTube, vejam que adaptar em stream. O que é que aconteceu? Eu perdi um fucking de um avião. Perdi um fucking de um avião. Como é que vocês perdem um avião? Uma cena tão grande. Não perdem, não é? Não perdem. Mas não apanhei, basicamente. Porquê? Porque eu não sei como, isto foi a primeira vez que me aconteceu, eu não sei como. Eu, tanto eu como a Érica, estávamos na ideia que eu ia domingo para lá. Mas a viagem que eu tinha comprado para ir, era para ir ontem. Basicamente, sexta-feira. Sexta-feira. E a minha ideia era que a viagem era para ir domingo. Estão a ver? Mas não, a viagem era para ir sexta-feira. E então, o que aconteceu? Aconteceu o que eu vos vou mostrar aqui. Vocês vão ter de ter calma, que eu vou ter de abrir aqui a cena. Isto vai demorar um pouco, mas eu quero mesmo mostrar aqui. Foi uma cena que eu fiquei bastante chateado. Estou aqui agora já com o casaco, que eu vou ter de sair de casa, já. A sério, manos. Nem digo nada. Estão a ver? Eu nem digo nada. Por causa de... Sabem o que é que isto é? Sabem o que é que acontece? O que é que isto acontece? Vou vos mostrar. Ok. Escrever aqui só para vos mostrar. Isto acontece porque uma pessoa tem a cabeça cheia de merda, cheia de cena, cheia de bilhões de coisas para acontecer. E depois acontece isto, que é uma pisa mesmo. E que é perder um fucking no avião. E eu pensei assim, oh my god, se calhar o pessoal vai gostar de saber a minha estupidez. E vai acabar por ver, não é? E eu penso, ah, foda-se. Mano, puta de vios de certezas, esqueçam isso. Perdi um avião. Porque eu perdi mesmo um avião. Ai, Jesus. Acho que já encontrei. 25, que era suposto que eu não tinha ido. Vocês vejam isto aqui. Vou-vos mostrar só isto aqui. Que é a única cena que importa, vocês verem. O resto é que é gatil. Estão a ver? Isto aqui não mostra dado nenhum meu. Assim, muito importante. Portanto, já, vou virar a cama para vocês. Exatamente é o seguinte, mano. Vocês estão aqui a ver. E esta é a cena de ida. Já. E eu volto dia 4. Nem sei se posso utilizar este boleto, mas calculo que sim. Mas pronto, não importa. Está aqui para faro dia 25 de Março de 2016. Às 22 horas. 25 de Março de 2016. Estão a ver? E agora vamos ver que dia é hoje. Exato. O que é que eu fiz? Peguei. Fui obrigado a comprar outro bilhete. A foder mais 50 euros. Porque é dois para amanhã, não é? A torrar ali mais 50 euros. Assim, de uma maneira estúpida. Porque eu podia ter ido ontem e não pagava nada, não é? Mas pronto, o que é que se há de fazer? E agora vocês vêm comigo. Este blog começa só isto aqui eu a falar. Vocês vêm comigo porque eu vou estar de ir às Staples. Comprar o... Imprimir o fucking do bilhete. Porque já foi mal que chegue, não é? Agora treinado as coisas a tempo. Porque hoje é sábado, amanhã está tudo fechado. E também, de qualquer das maneiras, eu tenho que estar lá. Acha de amanhã. Portanto, tenho que ir para mim. Mesmo hoje. Já tenho aqui a cena na pen. Está aqui o bilhete. Venham comigo à Staples. Siga lá. Já saí de casa. Já estou aqui no outro spot. Já fui aqui imprimir a cena. Estão a ver? Já tenho o bilhete para amanhã. E estamos a falar assim sério. Fiquem mesmo tipo o WTF com este sucedido. Porquê, manos? Porque basicamente... Eu nunca costumo deixar passar este tipo de merdas. Já andei de avião... Sei lá, pai, 30 vezes. Nunca me esqueci de uma merda destas. A cena é que eu tal mesmo... Não foi aquela questão de me esquecer. Porque na minha cabeça eu não me esqueci. Porque tanto eu como a Erika tínhamos a ideia que era para... Para eu ir domingo. Tanto é que até foi uma... Que era que nem me podia buscar na sexta-feira. Acho eu. Acho eu que nem me podia buscar na sexta-feira. Porque eu nem sequer falei disso aí. E daí era domingo, domingo, domingo. O pessoal da família dela do que está a contar em buscar domingo. Ai, a sério, manos. Digo-vos uma coisa. 30 contos. Que que era? A sério. Nem vos digo não. Não tive muita sorte, manos. Não tive muita sorte, não. Mas pronto, manos. Eu volto outra vez quando estiver em casa. Estou para me despedir. Este vídeo vai ser assim um vídeo um bocado WTF, talvez. Para o pessoal que está habituado a ver cenas no canal. Não tem nada a ver com isto. Como é óbvio. Não tem absolutamente nada a ver com isto. E é basicamente isso, manos. Já sabem. Antes de mais nada, já o vosso gosto. Eu ainda volto em casa para me despedir. Por isso até já. Pronto, manos. Basicamente eu já comprei aquilo. Agora, o que é que eu vou ter de fazer? Vou ter de pegar neste vídeo. Como vocês estão a ver. Eu quero pôr o vídeo ainda hoje. São agora 6 e 56. Vocês vão dizer. É que em competência não tens vídeo. Eu tinha vídeos para pôr hoje. Mas como isto se passou hoje? Faz mais sentido isto sair hoje, não é? Não faz tanto sentido. Isto sei que quando eu já estiver no Algarro, vocês tipo WTF o que é que se passou? E eu simplesmente achei interessante vocês saberem o que se passou, não é? Não que vocês me vão ajudar em alguma coisa. A não ser que este vídeo tenha 150 mil milhões, não é? E... E me pague o bilhete. Basicamente o que é que eu vou fazer agora, manos? Eu vou-vos explicar como é que vou fazer. Eu tenho estes vídeos todos a renderizar. É que posso-vos mostrar. Não vos vou mostrar quais em específico. Mas vou-vos mostrar que tenho WTF a renderizar. Ok. Vamos pôr isto aqui. Minimizar isto. E agora vocês vão ver. Pronto. Eu tenho aqui 6 vídeos. Para vocês não verem aqui uma. Está aqui um vídeo a ser renderizado. Que é um vídeo de CS. Esperem para ver. Quem teve a itarça sabe que foi gravado com subscritores. Também já é uma dica. Já está a dizer alguma coisa. Agora o que é que eu vou fazer? Tenho que passar aqui para a parte que ninguém vê. Agora ninguém vê, não é? Que é o meu portátil. Que está aqui deste lado. Vocês passam por aqui e descobrem aqui uma nova vida. Tenho aqui um tripé. Um ramo no tripé aqui no chão. Eu ainda não tenho câmera e está aí o tripé. Que é a de outra câmera do estágio. Que neste momento já não tenho a câmera do estágio aqui em casa. E esta parte também é de fixe. Porque vocês tipo não vêem quase esta parte. Tenho aqui esta minha cadeira. Que era a minha cadeira antiga. Que dá bem, não é mesmo? Sentas aqui um gajo. Dá. Tenho aqui de dar-me o meu cos. O meu... O meu bajolash. E eu tenho de levar também o meu portátil. Portanto tenho de me maniar aqui na situação. Porque eu depois na mala amanhã vou ter de meter o portátil. Vou ligar aqui o meu portátil. Está a ligar. Liga para dar rápido. Liga mais rápido que o meu fixe. Ou já está ligado. Ele não estava suspendido. Estava mesmo encerrado. Mas também tem SSD. E tem Windows 8. É normal. E agora isto fica aqui todo fatelo. E eu não curto isto. Curto isto assim. A menos para baixo. A menos vier. Agora há aqui green screen deste lado também. Não porque não tem luz. Mas basicamente a cena que está a fazer é... O que eu estou a fazer é editar este vídeo aqui no portátil. Porque eles são todos a renderizar. E primeiro que aquilo acabe. É uma merda. Mas também não há muito stress porque o meu portátil é bom. Estão a ver? Tipo não é chungo o meu portátil. Não é tipo aí que bosta o portátil vai ser uma cheia de editar. O meu portátil edita-se bem. E renderiza-se bem. Também é uma máquina de decorar. Eu não gastei dinheiro que gastei nele. Para ser uma merda. Mas pronto. É basicamente isto. Já sabem. Na descrição deixem o vosso fucking do gosto. Partilhar este otarice. Partilhem este otarice com os vossos amigos que ficam no avião. E com os que não há. Não com os que ficam no autocarro. Partilhem com toda a gente. É basicamente isto. Já sabem. Não se quiser deixar o vosso fucking gosto. O vosso favorito. A vossa partilha. Aqui foi o primeiro. Até o próximo vídeo. Amanhã não se preocupe. Vai ser vídeo normal. Depois da amanhã sempre. Sempre. Sempre normal. Até o próximo vídeo. E fui.